Olá, meu nome é Fernanda e eu vou apresentar o artigo Relato de Experiências no Apoio Técnico para uma equipe de ergonomistas do Estado de Minas Gerais. Esse artigo foi produzido por mim e mais quatro autores, Elaine, Daiane, Eduardo e Carla. O objetivo desse relato é apresentar as experiências e desafios de um processo de apoio técnico do Centro de Inovação SESI e Egonomia no período de 2016 a 2023 a uma equipe de ergonomistas que atua em todo o Estado de Minas Gerais. O CISER foi criado a partir de uma demanda do Departamento Nacional para apoiar as indústrias brasileiras nas questões relacionadas à saúde e segurança no trabalho. Ele faz parte de uma rede de nove centros de inovação com atuação nacional e especialidades em áreas transversais. Ele é responsável pelo desenvolvimento de projetos de inovação via ditais de fomento, criação de serviços, consultorias e apoio técnico às unidades operacionais de saúde e segurança do trabalho que estão presentes em 13 cidades do Estado de Minas Gerais. O SESI FIENG oferece o serviço de ergonomia às indústrias mineiras desde 2009. Atualmente possui uma equipe de 40 ergonomistas. Esses profissionais possuem graduação em diversas áreas de conhecimento, como fisioterapia, educação física, terapia ocupacional, enfermagem, design e engenharia, sendo que todos possuem especialização em ergonomia. Os ergonomistas ficam nas unidades operacionais de segurança e saúde no trabalho da FIENG, distribuídas nas diversas cidades representadas aí no slide. O trabalho de apoio técnico é realizado com o objetivo de fornecer diretrizes e conhecimentos especializados para essa equipe de ergonomistas nas unidades operacionais. Além disso, tem como finalidade incentivar o desenvolvimento de novas habilidades, compreender as dificuldades regionais, estimular continuamente a adoção de melhores práticas de trabalho em rede, disponibilizar modelos de documentos padrão para todos os serviços oferecidos pelo SESI FIENG. Esse trabalho de apoio técnico também tem um papel importante de facilitar a conexão e a troca de informações e experiências em centros profissionais. Para isso, além de reuniões periódicas, também são realizados encontros técnicos com toda a equipe anualmente, onde ocorrem treinamentos, palestras com profissionais de referência e workshops de cases de sucesso. O apoio técnico ocorre de forma remota durante todo o ano e presencial duas vezes ao ano em cada uma das unidades operacionais. Entre os desafios no apoio técnico à equipe de ergonomistas, temos as distâncias das unidades, o que dificulta a comunicação. Apesar de utilizarmos vários recursos de comunicação, garantir que seja clara e regular ainda é uma barreira. E isso, às vezes, resulta em atrasos nas trocas de informações, dificulta o compartilhamento e atualização dos conhecimentos técnicos, compartilhamento de cases de sucessos, compartilhamento de experiências entre os profissionais e também de informações técnicas e administrativas. Além disso, a distância física também impacta na identificação de problema em tempo hábil, para tomadas de decisões oportunas, decisões adequadas. Mas, em compensação, a distribuição geográfica tem seu lado positivo. Ela permite que a equipe tenha uma presença ampla e abrangente em diferentes segmentos industriais e contextos de trabalho. E isso possibilita uma maior compreensão das particularidades e desafios dos setores produtivos que possuem diferentes complexidades. Além disso, a diversidade de experiências vivenciadas por esses profissionais que estão distribuídos em todos os estados, traz contribuições significativas para as melhorias e criações dos nossos serviços. As mudanças que ocorreram com a atualização da NR1 e da NRZ-Test trouxeram uma considerável modificação na forma de atuação desses profissionais. E essa mudança também resultou em um aumento considerável nos contratos de trabalho do SESI-Fieng, sendo necessário contratar uma grande quantidade de ergonomistas. Com o mercado aquecido, o SESI vivenciou um grande desafio, manter uma equipe de ergonomistas dimensionada de modo a atender as demandas das unidades operacionais de todo o estado de Minas Gerais. As mudanças na legislação também impactou na prática dos ergonomistas. A partir da necessidade de se utilizar uma única matriz de risco, possibilitando assim estabelecer uma hierarquia de prioridades no processo de gestão, foi necessário que os profissionais de segurança do trabalho e os ergonomistas trabalhassem juntos. Estabelecer uma comunicação eficaz foi motivo de muitos alinhamentos e discussões para se chegar a um denominador comum. Na prática, observamos que, embora os profissionais tenham objetivos semelhantes, que é promover a saúde e segurança dos trabalhadores, existem diferenças na abordagem e estratégias utilizadas, e isso dificulta a colaboração e a compreensão de ambas as partes. Esse desafio está sendo vencido através de diálogos e longas discussões entre as duas áreas. Só assim está sendo possível estabelecer uma convivência produtiva e respeitosa, trazendo mais qualidade e eficiência na prestação do serviço de saúde e segurança da ergonomia do SESF-INC. Entendemos que o apoio técnico à equipe de ergonomistas é de suma importância para garantir a qualidade dos documentos elaborados, para promover a troca de informações, de experiências, de casos de sucesso entre a equipe e, além disso, promover a capacitação de profissionais menos experientes. Essas práticas contribuem para aprimorar de forma contínua o serviço oferecido pelo SESF-INC. Obrigada pela atenção!